Várzea na TV, oferecimento Escolta Proteção Veicular. Escolta, você protegido por todo o caminho. Bom dia, galera da bola, bom dia, Pabllo. Chegamos ao 26º Várzea na TV. Valorizando o futebol amador e valorizando toda a galera, toda a meninada. E olha só, hoje nós temos um lance muito especial. Nós temos uma jogadora que vai mostrar aqui lance fantástico no momento Minas Gerais Esporte Clube. E tem bola na rede e lances da galera. E notícias das eleições da Liga de Betim. E não percam também a confusão na Libertadores da Paz. E o Várzea na TV começa hoje com o lance da galera. É, e se você tem vídeo aí pra mandar pra gente, pode continuar mandando porque a gente mostra aqui se você acha que é um grande craque mesmo, né, Paulo? Mas antes disso, fala pra ele lá qual que é o YouTube. É, manda primeiro aí pra gente no 97214935. Instagram? Instagram, Várzea na TV Oficial. YouTube? Várzea na TV Oficial. Repete o telefone lá, Willis. 97214935. E o primeiro lance da galera, olha só, é esta defesa fantástica. Vamos acompanhar. Esse aí é a defesaça do Tonhão, olha aí. Eita, que defesa. Não tem saber se tem poeira, se tem grama. Esse aí é Várzea na TV. Que legal, hein, Tonhão? Parabéns, que defesaça, né, rapaz? Parabéns, Tonhão, representando aqui a gente no Várzea na TV. E olha só, a agenda do Várzea. Amanhã tem o primeiro festival do União. É, esses jogos serão no Campo do Bahia, no bairro Serra Verde, em Belo Horizonte. 8 horas da manhã, União, Venda Nova, no Sub-17. 10 horas, Vila Antena, contra o Lyon. 12 horas, Piauí, contra o Pastin. Às 14 horas, Califórnia, contra o Céu Azul. 16 horas, União e Newcastle. E a promoção do Vaca Boleira chegou ao fim. E o grande ganhador, o grande vencedor, ele veio lá de Goiânia, que vai levar aí um brinde da CHB Sports. E ele batizou a jogada como a vaca penteia a bola. Que legal, né? A penteada clássica, né, Willis? É, essa vaca aí deu uma... Olha lá, deu um olé ali, rapaz, ó. Dá paradinha em cima da bola. Faz muitas coisas que, às vezes, você nem consegue fazer. E o Babo, olha lá. Um abraço para o meu amigo Haroldo, do bairro Cenáculo. Veja mais Decisão da Várzea depois do recado de Leopoldo Siqueira. De Máquinas, peças para máquinas pesadas em geral. Na De Máquinas, você encontra uma equipe especializada. Com mais de 45 anos de experiência no ramo, a De Máquinas atende bem, porque gosta do que faz. De Máquinas, parceira do futebol amador e da sua obra. Acompanhe agora no Vaz a primeira semifinal do torneio Elite. Semifinal do torneio Elite de futebol amador. Esse jogão de bola aí foi lá no campo do Tupinense. Artibol 1 e o Esquinão também 1, Willis. É, ela está meio escura ali, mas o importante ali é que dá para ver os gols ali. O importante é que eles conseguiram ver a bola, conseguiram ver o gol entrar. Isso aí é show de bola, hein? É, e esses gols aí, o Dri vai marcar primeiramente para o Artibol e depois o Luiz, aquele L9. L9, joga muito, hein? Isso que não, joga muito. Aí, o primeiro golaço aí do Artibol, que a gente está vendo aí do Dri. E continua em cima aqui do Artibol. Que jogada linda, ele puxou, tirou dois ali. É, lá, mais uma falta bem cobrada aí. Olha que falta, ainda passou perto. O goleiro tinha ficado, hein, Willis? O goleiro tinha ficado ali. O goleiro já estava só olhando para a bola. Lembrando que a organização é do Binha e da Polis Brasil, que é a esposa dele. Valoriza o futebol amador lá. Parabéns. Binha e o Polis Brasil, grande abraço para vocês. Show de bola aí, ó. Vamos ver aí, ó. Mais um lance na área aí. Foi um jogo muito bom, muito movimentado. As duas equipes buscaram a vitória o tempo todo. Foi um jogo bem aberto, viu, Pablo? Que bacana, show de bola. Estava um pouquinho escuro ali, mas o legal, sabe o que é? Que mesmo com a imagem que a gente consegue ver um pouco escura, eles conseguem jogar perfeitamente ali. Você vê que os lances são top, né, Willis? É, lá é mais tranquilo de ver. Tem umas lâmpadas queimadas, a gente chama atenção para isso também, que o futebol amador sofre demais, né? Tem que melhorar essas iluminações aí para os times jogarem. Ô, Willis, aquela falta ali, você viu que eles se organizaram para bater. O rapaz da barreira pulou na hora certa. Se não pulasse, tinha lugar também, viu? É verdade. Aí o gol, a comemoração da galera. É, ele foi bem oportunista ali, viu? Porque uma bola difícil, sem espaço, o Luiz acabou conseguindo empatar o jogo ali. Show de bola, olha aí. Mais uma defesa fantástica que não defendeu não ali, foi um zagueiro, hein? É, se o zagueiro não tira, a bola entrava, né? Aí uma confusãozinha no final, porque o juizão acabou o jogo e a bola ainda estava rolando e o pessoal pediu para que continuasse ali e ele acabou terminando o jogo. Confusão no campo, é Vaz na TV. É Vaz na TV e com esse empate, a vaga na final foi definida nos pênaltis. Confira aí com a narração de Pablo Ricardo, Meninos da Vaz. Partiu o pé direito versus o Dida, e o gol, gol! Partiu o Luiz Love, pé esquerdo, para fora, para fora! Perdeu o Luiz Love, pé direito, e o gol! Gol do Artebol, Robinho, Pilha Jorge, pé direito, para fora, para fora! Partiu o pé direito, para fora, para fora, perdeu o Luiz Love, pé direito, e o gol! Gol do Esquinão, Rondinelli, pé direito, e o gol! Pé direito, e o gol! Gol do Esquinão! Olha o Vivi, número 14, partiu, Dida, Dida, artilte branco, número 27, pé direito, e o gol! Gol do Esquinão, autorizou o árbitro, Baiano, pé canhoto, bateu, Dida, gol! Gol do Esquinão, Brunão, pé canhoto, e o gol! Gol do Esquinão, de pé direito, e o gol! Gol do Esquinão, autorizou o Dida, partiu, pé esquerdo nela, e o gol! Gol do Esquinão, partiu o pé direito, e o gol! Gol do Esquinão, Dani Pitimu, partiu, e o gol! Caiu Fumaça, partiu, e o gol! Mesa 29, partiu, e o gol! Boa, Esquinão, Bigão, partiu, pé direito, bigão, e o gol! Agora, lógico! O Corpo, olha o Corpo, olha o Corpo! 20 cobranças, né? Isso não é normal, não, né? Você já viu isso antes? Eu estou vendo aqui a primeira vez. E olha só, vamos lá, só para a gente mostrar os vencedores. O vencedor, né? Artbol, 8, Esquinão, 7. Parabéns aí. Depois de 20 cobranças. É, parabéns ao Esquinão. Agora os personagens da semifinal do Elite falam no VARZ, na TV. É uma emoção imensa, né? Eu sou da diretoria do Esquinão, sobrou responsabilidade para mim. Deus sabe que faz, nós lutamos o jogo todo. Acho que a gente é merecedor de ir para a final, de levar esse título. Muito obrigado aí pela cobertura de vocês, né? Obrigado a Deus pela idade que eu estou passando hoje, 43 anos. Fico feliz em poder contribuir ainda na VARZ, com a minha grande participação. Deus é bom. Obrigado a vocês aí. Cobertura tranquila, muito boa. Deus abençoe vocês grandiosamente. Infelizmente não deu. A partida é muito difícil. Onde a gente veio concentrado para a partida, mas no finalzinho demos moles. Temos um empate, infelizmente na cobrança de pênaltis não deu para a gente. É, graças a Deus, né? Cude ajudar o time fazendo o gol lá de empate, que levou para os pênaltis. Mas nas penalidades aí fui abrir, descoloquei ele, mas ela foi para fora, faz parte, né? Não dá para acertar sempre, mas foi bom que o Dida cresceu. Os outros companheiros bateram bem e a gente conseguiu passar. E depois dessa chuva de pênaltis, acho que muita gente bateu bem, né? E aí conseguimos passar aí para a final. E quem enfrentará o Artbol na decisão do Torneio Elite? É, vamos ver essa segunda semifinal do Torneio Elite. 19 de julho contra o Grenal no campo do Tupinense também. É, o 19 de julho venceu por 2x1 o Grenal. É, olha aí, já começaram balançando as redes ali. Logo no início do jogo ali você já viu a rede balançando, né, Willis? É, o Enderson para o Grenal e os dois gols do Pedro Henrique para o 19 de julho. E olha, ressaltou aqui o nome do trio de arbitragem. Vou mandar um abraço lá para o Gutenberg, para o Moisés e para o nosso amigo Pablo. Olha aí a comemoração. Você viu o golaço de falta ali? Que golaço, Willis, olha aí. É, agora mais uma bola parada. Mais uma, perigoso. O goleiro pegou. O goleiro pegou não. Não, falaram para a gente aqui da produção, o goleiro tinha pego, pegou não. A bola, a trave que defendeu. Resvalou um dedinho ali, né? É, não, resvalou não. O goleiro, não, ó, essa bola aí foi na trave. Quase que entra, hein? É, agora mais uma jogada pela esquerda ali. O escuro também, né, porque é no campo do Tupinense novamente essa semifinal. Parabéns ao Binha lá que faz essas competições. Daqui uns dias ele vai promover mais competições lá. E está movimentando o futebol amador da região e é importante. E lembrando, mandar um abraço para o Binha. Binha, quando for a final, ó, Vaz na TV vai fazer a cobertura, hein? Nós estamos aqui registrando, Vaz na TV vai fazer a cobertura da final, hein, Willis? Nós vamos mostrar a finalíssima aqui da Copa Elite, do Binha aí, com certeza. Mais um chute aí, o goleirão. O goleirão, os goleiros atuaram muito nessa semifinal aí, viu? É, lembrando, 19 de julho venceu por 2x1 o Grenal. Isso aí, Enderson para o Grenal e dois gols do Pedro Henrique. Aí, mais um golaço aí. Aí foi para a galera, né? Foi lá comemorar com a torcida ali. Tinha alguns torcedores, mas estava tranquilo lá, sem aglomerações, né, Pablo? É importante. Um abraço, Maria Gabriela e Jacilene da padaria Ana Clara em contagem. Veja mais um lance da galera logo depois do recado do Leopoldo Siqueira. Há mais de 20 anos, a Elevadores Milênio presta serviço de manutenção multimarcas em elevadores, esteiras, plataformas, escadas rolantes. E eu estou aqui com o Marcelo Aguiar, que é presidente da Milênio, e vai dizer o que mais a Milênio faz. Então, Leopoldo, falou em manutenção multimarcas e modernização de elevadores, tem que ser com a equipe especializada da Milênio Elevadores. Possuímos plantão de atendimento 24 horas, amplo estoque de reposição de peças originais, e além de contar com a melhor equipe especializada do mercado. Então, você tem de fazer o seu orçamento com a Milênio, pelo 2526-6363. E tem também o site, né, Marcelo? Isso mesmo, www.elevadoresmilênio.com. Então, Milênio Elevadores, soluções inovadoras que movem a vida. E a galera continua prestigiando o Varza na TV e tem contribuído com lances fantásticos. Vamos acompanhar esse gol de falta. E olha só, gol perfeito na narração de Daniel Reis. Parabéns, Ratão, que golaço, hein? Obrigado aí ao Adilso da Capelinha por enviar esse vídeo aí do Ratão de Betim. E falando em Betim, temos informações sobre as eleições. O documento aí é assinado pelo Almir Evaristo Vitorino, secretário da Comissão Eleitoral, e oficializa aí a chapa 1, modernização, encabeçada por Rodolfo Lourenço de Oliveira. E a chapa 2, né, Paulo? A chapa 2 é a chapa renovação, isso mesmo, isso. A chapa 2, que é a chapa renovação, ela é encabeçada por Felipe Duarte Teófilo. E o pleito começou hoje às 8 horas da manhã e vai até às 14 horas na sede da Liga, Rua Felipe dos Santos 320, no centro de Betim. E a posse da nova diretoria da Liga de Betim está marcada para o dia 30 de junho. É o atual presidente, que é o Raimundo Nogueira, não quis dar entrevista para o Vaz na TV para responder às críticas do opositor Mitch. Já já tem Libertadores da Paz, mas olha só, de paz só tem o nome, Willis. Pois é, Pablo, lá teve muita confusão, só que na futebol feminino não tem confusão. Vamos ver com a nossa parceria com a Minas 10 Esporte Clube. Fala, galera, olha só, estamos estreando hoje um quadro fantástico em parceria com o Vaz na TV. Está curioso para saber? Vamos ver, que legal. Esse quadro é destinado para as mulheres, para as menininhas que estão começando, bem como para as mulheres que já atuam no Vaz. O nome do quadro, Willis, é Minas é das Minas. Isso mesmo, Minas é das Minas. Esse quadro vai falar somente sobre o futebol feminino e todos os outros esportes. E hoje, na estreia do quadro, nós temos um atleta lá dos Estados Unidos, lá do College de Louisiana. Isso mesmo, nós vamos bater um papo com a Laura. Ela é atleta em função da pandemia, ela está aqui no Brasil, atualmente treinando pelo Sintetic Ball, que você bem conhece. Claro. E logo quando acabar esse processo toda a pandemia, ela retornará lá para a Louisiana, representando o nosso Brasil. E quem vai contar essa história, sabe quem é, Willis? Quem é? É a Camila Rodrigues, isso mesmo. Ela contribui com a Minas 10 Esporte Clube e ela vai contar essa história fantástica da Laura. Vamos acompanhar. A busca por universidades americanas tem aumentado no Brasil. De acordo com o governo americano, 19 mil brasileiros estudam fora do país. Cerca de 1.600 são também atletas de clubes esportivos. A junção entre o esporte e o estudo leva um incentivo para jovens que desejam conquistar seus sonhos aliados à educação fora do país. Confira agora uma breve entrevista com essa menina, essa atleta espetacular que irá contar sua trajetória aqui no Minas e das Minas. Desde novinha, eu gostei muito de jogar futebol. Meu primo sempre me chamava para jogar com ele lá na casa do meu avô. E aí acabou que eu fui tomando gosto e não quis parar de jogar. Eu acho que toda mulher que joga futebol já deve ter escutado muitos comentários. Comigo não foi diferente, já escutei muita coisa. Minha família também já foi bastante relutante por causa de eu jogar futebol. Mas, infelizmente, são coisas que a gente tem que esquecer e jogar futebol por amor mesmo. Eu sempre joguei futsal a minha vida inteira. Foram 10 anos jogando no Magno, na Escolinha, no Sub-14, no Sub-17 também. Joguei no Coelha, que também era uma equipe de futsal. E no meu terceiro ano de ensino médio, eu fui para a Next e fiz a minha transição para o SoCite. E logo depois também joguei na Wise Soccer Academy. E logo depois disso, em 2019, mudei para os Estados Unidos e comecei a jogar campo. No início, quando eu era bem novinha, meus pais não gostavam que eu jogasse futebol. Eles tentaram me colocar no balé, no vôlei, mas não deu certo em nada. Não era o que eu gostava. E aí, a partir do tempo, eles foram aceitando a ideia e eles viram que realmente era o que eu gostava de fazer. E hoje eles são as pessoas que mais me apoiam, assim, no tudo que eu faça. Inclusive, se eu estou nos Estados Unidos, é graças a eles. Então, foi muito bom desconstruir isso na cabeça deles, esse tabu de que mulher não joga futebol, porque mulher joga assim. A primeira vez que eu ouvi falar sobre poder estudar e jogar nos Estados Unidos foi no Magno. Então, era uma coisa que eu já tinha em mente há muito tempo. E assim que eu fui me aproximando de formada em ensino médio, eu comecei a olhar isso melhor com a empresa de consultoria. E aí, começou as oportunidades de verdade a surgir as bolsas à medida que eu fui fazendo os processos das provas e fiz o meu vídeo. Eu acho que aqui, no Brasil, já está muito melhor do que já foi, com certeza. Mas eu acho que lá fora as meninas são mais incentivadas, tem mais estrutura, tem mais apoio. Então, desde novas, elas já têm o costume de jogar futebol. Não é um tabu tão grande, igual é aqui no Brasil. Então, as oportunidades lá são bem melhores sim, mas aqui também está caminhando para ser igual lá fora. Por conta da pandemia, eu tive que voltar para o Brasil. Eu voltei em março de 2020 e assim que eu voltei, fecharam a fronteira com os Estados Unidos. Então, eu não consegui voltar para lá. Então, já tem mais de um ano que eu estou aqui treinando, fazendo faculdade online. E em agosto, eu vou conseguir voltar e aí volto às atividades normais da faculdade. Bom, a Marta, com certeza, é uma inspiração para mim, por toda a trajetória dela e onde ela conseguiu chegar. Então, ela é uma grande inspiração. Espero continuar no futebol feminino, independente de qual área seja, ajudando a crescer e a desenvolver a modalidade. As minhas expectativas são de continuar no meio do futebol feminino, trabalhar com isso, independente de qual área seja, para ajudar a crescer e a desenvolver a modalidade. É não desistir, é ter firmeza no que você quer, perseverança, resiliência também, porque não é fácil. A trajetória não vai ser tranquila, vão ter pedras no caminho, mas se é uma coisa que você quer, realmente tem que levantar a cabeça e correr atrás. Parabéns, Laura! Boa sorte, Luiziana! Parabéns, Camila, pela bela entrevista! Ó, já já vamos mostrar que a Vazia está pegando fogo, mas para a sua segurança, se ligue no recado do Leopoldo Siqueira. Estou aqui na Escolta Proteção Veicular para dar um recado importante para o pessoal do Vazia na TV. A Escolta Proteção Veicular é a melhor proteção para o seu patrimônio, sabe por quê? Com planos super acessíveis, você tem a proteção contra a colisão, roubo, furto, alagamento, granizo, e a Escolta tem o que as outras não têm. Por exemplo, além da qualidade altíssima do serviço, a Escolta tem reboque com quilometragem ilimitada. Onde estiver, no seu veículo, a Escolta vai buscar. E a Escolta aqui em BH fica coladinha no Detran. E já chegou também em Rio Manso, Piracema e a cidade de Santa Bárbara. A Escolta vai só crescendo porque é credibilidade no mercado. Faça agora mesmo o seu orçamento sem compromisso pelo escolta.org.br. Vem para a Escolta! E você que está ligado aí no programa Vazia na TV, faça um orçamento sem compromisso com o Edu, nosso assistente virtual, e mantenha o seu patrimônio protegido com a Escolta. Com vocês, a primeira semifinal da Libertadores da Paz. Campo do Mila, no Serra Verde, esse jogão de bola aí, Pablo. Minas Caixa, zero. Real Minas, zero. É, jogão mesmo, hein? Zero a zero, o bicho pegou. É, ele teve bastantes lances. Vamos falar do trio de arbitragem que apitou esse jogo. Washington, Procópio, Guilherme Marques e Thiago Lemus. A gente sempre está ressaltando aqui o nome dos árbitros, né? Valorizando eles que precisam ser valorizados, né, Luiz? Precisam ser valorizados. A gente tem que pôr um adendo rápido aqui nessa questão de árbitro, porque a pessoa não pode comprar um apito, uma roupa de árbitro e apitar, porque deu muita confusão nos dois jogos da Copa Libertadores da Paz, e a gente viu que os caras estavam um tanto despreparados para apitar a semifinal. Tem que tomar cuidado com isso e respeitar a várzea, né? Aí, bicicleta passando dentro do campo. Isso aí é várzea na TV. Ô, coisa linda, olha aí. Tiozinho está pedalando, não quer nem saber se o jogo está acontecendo. É porque o jogo estava tão difícil. O jogo deveria estar só de um lado ali, né, Luiz? É, mas não tem jeito, né? Posso chamar a atenção para uma observação que eu estou fazendo para esse jogo aí? Pode, fica à vontade. O que diferencia os dois times são apenas as camisas. Você pode ver que os dois times estão jogando ali com meião preto e short preto, né? É verdade. As organizações, elas tinham que mudar um pouco isso, exigir que cada clube tenha um meião diferente do outro. É, eles têm que olhar na semana antes do jogo para trocarem. Sim, com certeza. Na hora é complicado. O amador já sofre tanto, né? Mas é difícil. A CHB Sport é patrocinadora de uma dessas duas equipes aí, essa de vermelho aí. CHB Sport, referência em material esportivo. Isso aí, é um abraço para... E o Pequeno Fotos também estava lá registrando várias fotos, viu? Pequenos Fotos, né? É, Pequenos Fotos. Está sempre aí cedendo material para a gente aqui no Vazer na TV. É, o goleirão aí você viu, né? Pega muito mesmo. E com 0x0, a decisão foi para os pênaltis. O Tele vai bater e vai errar, né? O Álvaro. É, o goleiro foi bem na bola ali, viu? É, esse goleirão pega muito, viu? O Lucas Luiz e o Clebinho vão fazer aí para o Real Minas. Que fechou 4x2. Isso aí, 4x2. Para o Real Minas. Então, o Minas Caixa teve o Tele, que errou. Teve o Davidson, que também errou. Isso. O Deivin e o Jonathan, que converteram, correto? Converteram, isso aí. E para o Real Minas, nós tivemos os batedores Álvaro, Davi, Lucas, Luiz e Clebinho. Isso mesmo? Isso mesmo. As batizas e o goleirão voam mesmo, né? Não tem jeito. Aí, o pessoal faz a festa aí. Hoje, tivemos a oportunidade de estar saindo no placar e a gente acabou pecando, né? No lance ali que tinha que fazer o gol. Mas, é, pelo menos todo mundo sabe, né? Só que é loteria, tem que ter competência. E hoje a equipe desse foi mais feliz. Tirar o método da equipe desse também não estava com a menos. Mas hoje o Minas Caixa foi irreconhecível. Mas é, levantar a cabeça e o próximo campeonato estava aí. Que sirva de aprendizado. Muito obrigado, agradecer aí, né? As pessoas que falaram mal do Real Minas, que a gente não ia chegar na onde chegamos hoje, que ia sair na fase de grupo. Só agradeço essa motivação de cada um. Muito obrigado. Solange, parabéns pelo trabalho aí. E classificação para a final semana que vem. Glória a Deus. Depois de 14 anos na luta, a Real Minas está chegando lá na final. E vão ser campeão. Solange, parabéns, Solange. Que legal, né, rapaz? A mulherada comandando ali na beira do campo também. 14 anos, hein, Willis? Como deve ser, hein, cara? Você está ali como mulher comandando aquele bando de marmanjos, toda hora dando uma cornetada, falando aqui, falando aqui. Eu acho que respeitam mais, Willis. E ela tem cara de brava, né? Nós vamos acompanhar ela na final e vamos fazer uma matéria legal com ela. E se você for campeão, vai aparecer aqui no Vaz na TV. Vamos buscar uma entrevista com ela, né, Willis? Vamos acompanhar ela. Parabéns, Solange. E, ó, tem mais semifinal agora da Copa Libertadores da Paz. Acompanhe. Também no campo do Mila, lá no Serra Verde, família e 10 de ouro. 0 a 0 também, papo. 0 a 0, Willis. O que está acontecendo naqueles gols ali? Eu vou te falar, as duas equipes estão muito boas, mas a gente viu a qualidade dos goleiros também, né? Exatamente. Agora, esse jogo teve o trio de hábitos Guilherme Marques, o Washington Protocópio e Thiago Lemos. Eles inverteram ali na hora de apitar a outra semifinal. E não podemos deixar de mandar um grande abraço para o nosso amigo e parceiro aqui, Leandro, que é o organizador do evento, né, do campeonato, da competição. Parabéns, Leandro. Esse time do família aí tem jogadores de Ribeirão das Neves, tem jogadores de Contagem e a equipe do 10 de ouro é da região ali mesmo, esse de rosa aí. É o que eu te falei, os goleiros lá, tá vendo? Os goleiros ali estão tendo um trabalho. E olha o Poeirão, hein, Willis? É, o Poeirão tá subindo ali, o 10 de ouro é daqui mesmo da região do Serra Verde e eles jogam nesse campo mesmo ali do Milão. Campo que eles ajudam a cuidar também, que é importante, né? Bacana, show de bola. E a gente tá vendo ali vários lances perigosos e tiveram aí, os dois times, pelo que a gente tem acompanhado, tiveram oportunidade. Os goleiros trabalharam bastante, só que teve um equilíbrio muito bom nesse jogo, né, Willis? Foi um jogo melhor tecnicamente, né? Parece que tem atletas em melhores condições técnicas, o jogo foi um pouquinho mais equilibrado, teve mais chances de gols, né? Mais uma bola alçada na área aí. Bola perigosa. O volante do família. O Willis, e pode jogar de boné, Willis? Você viu aquele jogador ali? Não, não é boné não, aquilo ali é cabelo pintado. Cabelo pintado? Ah, meu amigo do cabelo pintado, isso é Vazenatvê. Vazenatvê. E o 0x0 é pênalti, né? É agora que a passe vai acabar na Libertadores, vamos ver. Essa batida aí, ó, batida bem lá no cantinho, hein? Olha a segunda batida aí também, Willis? É, o Alex e o Lucas erraram aí, o Ricardo errou. E o Canhotinho colocou ali do lado. Pro 10 de ouro, o Willian, até o Rato, que daqui a pouquinho a gente vai ver, e o Johnny. Ó, a paradinha, pegou no travessão, ó. É, bem batida também, viu? É, foi bem batida. E esse daí foi lá no Mineirão. Essa aí foi a batida, e esse último lance aí foi o que gerou toda a confusão na Libertadores da Paz. O goleiro deu dois passos para frente. 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 O goleiro deu dois passos para frente.